Numa empresa multinacional, sabe-se que 60% dos funcionários falam inglês, 45% falam espanhol e 30% deles não falam nenhuma daquelas línguas. Se exatamente 49 funcionários falam inglês e espanhol, podemos concluir que o número de funcionários dessa empresa é igual a... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei uma resolução. Então, vamos lá. Eu já vou preparando aqui o diagrama. Eu vou fazer uso de um diagrama de Venn. Como é que é isso? Um círculo para representar aqui uma região na qual eu vou colocar aqueles que falam inglês. Aí eu vou ter outro círculo para representar uma região na qual as pessoas falam o quê? Espanhol, né? E assim a gente vai organizando as informações até que a gente possa resolver o problema. Beleza? Então, vou pegar esse círculo aqui, vou fazer uma cópia dele e colocar bem aqui. Aqui eu vou colocar as pessoas que falam inglês. Aqui eu vou colocar quem fala espanhol. E bem aqui no meio tem a interseção, a galera que fala tanto inglês como também espanhol. Vamos ver como a gente consegue organizar essas informações aqui no nosso diagrama. Numa empresa multinacional, sabe-se que 60% dos funcionários falam inglês. Então, nessa região toda aqui estão 60% dos funcionários. Também foi dito que 45% falam espanhol. Nessa região bem aqui, temos 45% dos funcionários, aqueles que falam espanhol. Beleza? Vamos trabalhar com os valores em porcentagem por enquanto. Foi dito que 30% deles não falam nenhuma daquelas línguas. Então, eu vou escrever 30% aqui fora, mas você vai imaginar o quê? 30%. Beleza? Vamos trabalhar em porcentagem por enquanto. Como eu não sei a quantidade de funcionários que falam tanto inglês como espanhol, vou representar aqui pela letra X. Então, vamos dizer que X% falam tanto inglês como espanhol. Mas foi dito que 60% dos funcionários falam inglês. Como eu já coloquei X bem aqui, nessa outra região fica bem aqui 60 menos X. Se você pegar 60 menos X e somar com X, o menos X com mais X cancela e sobra só 60. Isto é, 60% dos funcionários da empresa falam inglês, utilizando a mesma lógica como eu já coloquei X aqui. E a gente sabe que 45% falam espanhol. Nessa regiãozinha aqui fica 45 menos X. Se você pegar 45 menos X e somar com X daqui, o menos X cancela com X, sobra só 45. 45% dos funcionários falam espanhol. Estamos trabalhando com porcentagem. É claro que se eu adicionar todos esses valores aqui, eu vou obter quanto, hein? Eu vou obter 100. 100% Beleza? Vamos fazer esse cálculo. Porque aí a gente consegue um controle maior sobre a questão. Pronto. Temos aqui 60 menos X. Isso corresponde à porcentagem daqueles que falam apenas inglês. Mais X. Isso corresponde à porcentagem daqueles que falam inglês e espanhol. Mais ainda. 45 menos X. Isso corresponde à porcentagem daqueles que falam apenas espanhol. Mais ainda 30. Que corresponde à porcentagem daqueles que não falam nenhuma dessas línguas. Então, 30 bem aqui. Somando tudo isso, a gente tem o total que é 100%. Eu não estou usando o símbolo de porcentagem aqui a todo momento para poder simplificar os cálculos. Mas a gente sabe que estamos trabalhando com porcentagem, ok? Juntando aqui 60 mais 45 dá 105. 105 mais 30 dá 135. Que eu vou escrever bem aqui. 135. Agora perceba que menos X mais X dá 0. E ainda temos aqui menos X. Então, 135 menos X é igual a 100. Ótimo. Deixa eu organizar as coisas aqui e fica legal desse jeito, né? Agora, o menos X está aqui do lado esquerdo. Eu posso jogar para o outro lado e ele vai mais X. Então, ficamos com 135 igual a 100. Veja só. Mais X. Esse 100 está sem sinal, portanto ele é positivo. Eu jogo para o outro lado e ele vai menos 100. Então, ficamos com 135 menos 100 igual a X. Veja que 135 menos 100 resulta em exatamente 35. Então, ficamos aqui com 35 igual a X. De onde podemos escrever com muita tranquilidade que X é igual a 35. O que isso significa? Significa que 35% das pessoas falam tanto inglês como espanhol. Já que o X é 35, você vai me dizer que 60 menos X é 60 menos 35. Portanto, é 25. 25% das pessoas falam somente inglês. E bem aqui, já que o X é 35 e temos 45 menos X, temos, portanto, 45 menos 35, que é igual a 10. Então, podemos dizer que 10% das pessoas falam somente espanhol. 35% das pessoas falam inglês e espanhol. 25% das pessoas falam somente inglês. E 30% não falam nenhum desses idiomas. Se você somar tudo, tem que dar 100%. Acompanhe comigo. 25 mais 35, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 30, 100. Então, temos aqui as porcentagens. Somando todas elas, temos 100%, como era esperado. Foi dito o quê? Foi dito o quê? Se exatamente 49 funcionários falam inglês e espanhol, podemos concluir que o número de funcionários dessa empresa é igual a... Pronto. Agora, a gente pode fazer uma regra de três simples. Como é que vai ser isso, professor? Acompanhe. Ele disse que 49 funcionários, exatamente 49 funcionários, falam inglês e espanhol. Isso corresponde a essa porcentagem aqui que a gente viu que é de 35%, não é? Então, aqui eu vou colocar o número de funcionários e aqui eu vou colocar a porcentagem correspondente. Sabemos que 49 funcionários, exatamente 49 funcionários, pelos nossos cálculos, corresponde ali a 35%. Queremos saber quantos funcionários, digamos Y, corresponde ali ao total de funcionários da empresa, isto é, correspondem a 100%. Temos aqui uma situação de grandezas diretamente proporcionais. Temos uma regra de três simples. Basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, eu terei 35 vezes Y, que eu posso escrever 35Y. Por outro lado, eu vou ter 100 vezes 49, que é o mesmo que 4.900. Eu posso passar esse 35 que está multiplicando Y para o outro lado, dividindo, de forma que eu vou obter aqui uma fração. 4.900 sobre 35. Foi fração? Eu posso simplificar. E eu vou simplificar aqui dividindo em cima e embaixo por 7. Me parece ser bem tranquilo fazer isso. Eu vou poder dizer que Y é igual a quanto? Veja bem. 35 dividido por 7 é 5. Como 49 dividido por 7 é 7, 4.900 dividido por 7 vai dar 700. E 700 dividido por 5 é 140. Se você precisar, verifique. Então, a empresa tem no total 140 funcionários. Então, esta é uma questão sobre conjuntos que também envolve porcentagem. Uma questão muito bacana. Qual que é o item correto, hein? O item correto é o item B de bola. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe um comentário com uma carinha, sorrindo. Compartilhe o vídeo. Você também sabe que para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, você pode enviar mensagem para 98726-5376 e vamos combinar os detalhes da aula. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho